Ao fazer um patrulhamento de rotina no bairro Canudos, em Novo Hamburgo, o pelotão de operações especiais, o POE, avistou um indivíduo efetuando disparos em um homem na rua Alcântara. Quando visualizamos um indivíduo efetuando disparos em outro cidadão, quando visualizou a guarnição, efetou mais um disparo na guarnição. Então nós saímos em busca do mesmo, se refugiando numa casa, e daí ele pisou na água e tudo mais e fez rastros, daí nós conseguimos prender ele. Foi encontrado com o indivíduo três munições deflagradas e mais três intactas. Ele já possui a passagem pela polícia e foi encaminhado à delegacia de polícia de pronto atendimento do município, onde demais procedimentos serão tomados.